Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Mendes e hoje nós vamos conversar sobre a versão mais barata do Hyundai HB20 Hatch 2025. Por dentro e por fora, carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal, vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A versão mais barata do Hyundai HB20 Hatch 2025 é a versão Sense, que pode ser comprada nas cores. Branco Atlas Preto Onix Prata Sandy Prata Brinsky Cinza Silk Ou Azul Sapphire O Hyundai HB20 Sense 2025 chega com motor 1.0 de 3 cilindros aspirado, com 80 cavalos de potência com etanol e 75 com gasolina. Tem 10,2 kgfm de potência com etanol e 9,2 com gasolina. Faz em média 9,2 km por litro na cidade com etanol e 10,6 na estrada. Enquanto que com gasolina é 13,4 km por litro na cidade e 14,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 14,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 161 km por hora. As medidas da versão mais barata do Hyundai HB20 Hatch 2025 são Comprimento 4,1 metros, entre eixos 2,53 metros. Largura 1,72 metros. Altura 1,47 metros. Tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 300 litros. Altura mínima do solo, 160 milímetros. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas de 14 polegadas. Transmissão manual de 5 marchas. Direção elétrica. Principais itens de série E do Hyundai HB20 Hatch versão Sense 2025 são Faróis com refletor. Faróis de luz de una DRL. Banco em tecido preto. Painel de instrumento com tela TFT LCD de 3,5 polegadas. Airbags frontais duplo. Freios ABS com EBD. Cinto de segurança dianteiro e traseiro retrata de 3 pontos com pré-tecionadores. Apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulagem de altura. Estrutura com deformação programada. Coluna de direção colapsável. Controle de tração e de estabilidade. Sinalização de frenagem de emergência. Assistente de partida em rampa. Airbags laterais de tórax. Isofix. Alerta sonoro de não colocação de cinto de segurança para motorista e passageiro. Trava de segurança nas portas traseiras. Barra de proteção lateral. Airbags de cortina. Ar condicionado. Direção elétrica progressiva. Vidros elétricos dianteiros. Travas elétricas nas portas e porta-malas. Espelho de cortesia no parasol motorista e passageiro. Acionamento intermitente dos indicadores de direção 3x. Estravas automáticos nas portas e porta-malas a 20 km por hora. Luz indicadora de direção no paralamas. Console central com porta-objetos. Limpador e desembassador do vidro traseiro. Banco do motorista com ajuste de altura por alavanca. Luz de teto central. Tomada de 12 volts no console. Alça de segurança para passageiro dianteiro e traseiro. Piloto automático e limitador de velocidade. Computador de bordo. E rádio integrado ao painel com Bluetooth. MP3 player. Comandos de áudio e Bluetooth no volante. Dois alto-falantes. Antena e entrada USB tipo A. O Hyundai HB20 mais barato 2025 versão Sense Plus sai a partir de R$ 86.090. Então é isso aí pessoal. Eu quero ler a sua opinião a respeito da versão mais barata do Hyundai HB20 hatch 2024. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Hyundai. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! O Volkswagen Polo Trek 2025 pode ser comprado nas cores cinza platino. Prata Sirius Branco Cristal Ou Preto Ninja O Volkswagen Polo Trek 2025 chega com motor 1.0 de 3 cilindros com 84 cv de potência com etanol e 77 com gasolina. Tem 10,3 kgfm de torque com etanol e 9,6 com gasolina. Faz em média 9,6 km por litro na cidade com etanol e 10,9 na estrada. Enquanto que com gasolina é 14 km por litro na cidade e 15,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 169 km por hora. As medidas do Volkswagen Polo Trek 2025 são Comprimento 4,7 m, entre-eixos 2,56 m, largura 1,75 m, altura 1,47 m, tem um tanque de combustível para 52 litros e a capacidade do porta-malas é para 300 litros. Altura do solo 166 mm, vem com freios a tambor na traseira, rodas de 15 polegadas, transmissão manual de 5 velocidades, direção elétrica. Principais itens de série Air do Volkswagen Polo versão Trek 2025 são Airbag dianteiros e laterais para ocupantes dianteiros Alerta sonoro e visual de não utilização de cintos de segurança dianteiros e traseiros 4 alto-falantes, antena no teto, ar-condicionado com filtro de pólen e poeira Banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro com encosto rebatível Cinto de segurança automático de 3 pontos na frente com tensor do cinto, elétricos e ajuste de altura Cinto de segurança automático de 3 pontos para os bancos traseiros laterais Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Controle eletrônico de estabilidade e de tração Bloqueio do diferencial Faróis halógenos Farol com regulagem de altura Assistente de arranque em subida Iluminação interna Imobilizador eletrônico Indicador de controle de pneus Indicador multifunções Lavador do vidro elétrico Limpador do parabris janteiro com temporizador Limpador do vidro traseiro com temporizador Para sóis com espelho Rádio média plus segundo Revestimento dos bancos em tecido Tomada USB tipo C Travamento elétrico das portas e porta-malas e tampa do combustível E volante de direção multifuncional O Volkswagen Polo Trek 2025 Sai a partir de R$ 89.290 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito do Volkswagen Polo Versão Trek 2025 A sua opinião é muito importante Para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste Volkswagen Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos Em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube Ok? Nós vamos conversar sobre veículos De várias marcas e vários modelos Com muita variedade Obrigadão Obrigado Obrigado